Bem-vindos ao Bede Barbário. Hoje eu vou falar com vocês sobre Aimó, uma viagem pelo mundo dos orixás do Reginaldo Prande. Esse livro aqui é um livro infantil juvenil, ele veio pelo selo seguinte, e ele tem lindas ilustrações do Rimón Guimarães. Eu quero achar alguma das minhas favoritas aqui para poder mostrar para vocês. Eu gostei muito da parte física desse livro, para além das ilustrações, vejam só, porque esse livro é um livro que vai falar sobre os deuses do Candomblé. Então, ele tem um papel bastante didático, mesmo sendo ficção, eu acho isso muito bacana, porque ele consegue envolver realmente. Eu imagino um jovem lendo e se envolvendo por essa história e aprendendo por osmose, durante o processo divertido, né? Então, o que esse livro conta? Aimó, na verdade, significa menina sem nome, menina desconhecida. E a Aimó, ela morre e ela se encontra com os orixás, mas ela não lembra da vida dela, não lembra do nome dela. E aí, a chamou assim de Aimó. E aí, nessa conversa, o Olorun, que é o deus dos deuses, o deus que criou os orixás, conversa com ela e diz o seguinte, pra você reviver, pra você voltar pro Aie, pra você voltar pra terra, você tem que saber quem são os seus orixás de cabeça, né? No Candomblé, você tem um pai e uma mãe de cabeça. E aí, ela diz, se você conhecer as histórias das orixás, mulheres, e escolher uma mãe de cabeça, eu deixo você voltar pro Aie, na nova terra, que é o Brasil. E aí, tem pequenos comentários críticos sobre a colonização brasileira e como foi feito o uso dos africanos nessa colonização. Ela é bem simples, assim, mas ele tá presente, eu acho muito importante. E aí, ele exigna, então, o Exu, que é o orixá mensageiro, e Fá, que é o orixá contador de histórias, assim, por dizer, né? Falando bem por cima, gente. Os dois vão apresentar todas as orixás pra Aiemo, e Aiemo, no final, tem que fazer uma escolha. E é muito bacana, porque o livro todo, ele é escrito em prosa, e quando o Ifá para pra contar uma história, ela é escrita em poesia, tipo, não é uma poesia rimada, mas é em versos, porque a tradição oral, né, que traz essa questão dos versos, as rimas pra que você se lembre das histórias, né? Pra que seja mais fácil a contação, pra que seja mais fácil de vocalizar, enfim. E aí, de vez em quando, para no meio, as histórias, no meio dessas poesias, elas param, e eles assistem ao resto da história presencialmente. Então, o Exu leva Aiemo até uma parte da história, e o Ifá conta a história até ali. E ele sempre vem o desenrolar, ou um trecho da história pessoalmente. É muito bacana. No final, tem um glossário de orixás, um glossário de palavras, porque eles usam muitas palavras de origens africanas, né? Então, o Aie mesmo, o orixá, eles vão colocando o que significa no final. Apesar de que logo depois, na própria utilização do livro, eles falam. Então, tipo, eles falam assim, o Aie, onde você veio, eles explicam a primeira vez. E aí, depois, se você precisar retomar, tem o glossário. Também tem o glossário de búzios, porque cada capítulo tem um búzio na frente. E aí, tem o glossário dos búzios, explicando o que os búzios significam. No meio da história, a gente tem uma explicação de como funciona o jogar de búzios. E ele é bastante gráfico, então é bastante fácil de compreender o que o Ifá está explicando ali. E, além disso, também tem um texto extra sobre os búzios de Ifá. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre como funciona o jogo do búzio, tem ali no final. A gente percorre, então, todas as deusas do Candomblé, todas as suas histórias principais. Algumas eu até já conhecia, mesmo não frequentando nenhum banda, nenhum Candomblé. Mas são histórias com as quais eu já me deparei aí pelos outros livros. Então, eu acho que o Reginaldo, ele já é um conhecedor, né? Ele já estuda as religiões de matriz africana. Ele fez uma boa curadoria dessas histórias e colocou aqui. É um livro que eu acho muito bom pra você mostrar pra outras pessoas como as religiões de matriz africana pouco tem de diferença, por exemplo, de uma religião grega, né? Em que os deuses têm as suas qualidades, seus defeitos. Eles interagem entre si e com o ser humano na Terra. E como isso funciona, né? Toda essa dinâmica que eu acho muito mais crível do que como as religiões são tão maniqueístas, né? Então, eu acho que é muito bacana você mostrar isso, porque a gente abre o questionamento pra... Então, por que a gente estuda a religião grega nas escolas, mas não a africana? Sendo que a africana tem muito mais presença no nosso cotidiano, seja nas sete ondas puladas no ano novo, na fitinha do Senhor do Bom Fim. Por quê? Por que essa escolha, né? É uma escolha totalmente eurocêntrica. E esse livro aqui, eu acho que ele é um bom combate a isso, né? É um jeito de introduzir essa temática pra pessoas jovens. E assim, eu tenho 23 anos e eu adorei. Eu presentei dois amigos meus com esse livro, uma outra amiga comprou pra ler na mesma época que a gente. E todos nós gostamos, assim, de idades de 20, 30 anos, porque é um livro encantador, realmente. Ele é como os filmes da Pixar. Eles são feitos pra crianças, mas os adultos conseguem absorver um pouco mais deles e se sentem satisfeitos de alguma forma, né? Outras pessoas viram falar pra mim que leram ele também e todas gostaram muito. Inclusive, pessoas que são no candomblé, o que me faz dar um pouquinho mais de afirmação a esse livro. Me foi indicado também por uma amiga, a Laís, que ela é candomblécista. Então, já vem com as indicações de pessoas que eu confio. E é um livro bastante bonito. Ele chama a atenção das crianças. Ó, vem com o marcador aqui. Pela cor, pelos desenhos lindos que são feitos pelo Rimung Marans também. Eu mostrei as artes dele lá no Instagram. Então, é fácil de você encontrar ele. Ele tem umas artes todas voltadas a essa cultura. Então, os desenhos que ele traz aqui já são dentro da arte que ele faz. Ele não criou um novo traço. Não fez nada diferente pra esse livro. Ele transpôs. Ele é um muralista, né? Eu vejo muitos murais dele. Acho que é o principal lugar onde ele faz as artes. E ele transpõe pras páginas desse livro. Então, Aimon é um livro que eu indico muito, muito mesmo. É um livro facinho, assim. Acho que se você pegar num dia, você lê. Ele tem quase 200 páginas. Mas tem partes do texto que são em poesia. Tem ilustrações. Tem partes do texto em poesia. Tem um texto fácil. É um texto envolvente. É um livro que você lê rapidinho mesmo. E sai com o coração feliz pela Imó. No final, pode deixar, viu? Esse aqui é um dos poucos livros que eu tenho que começa mal, mas não tem um final triste. Então, é uma exceção aí, gente. E aí, no finalzinho também é legal porque o Reginaldo Prendi fala sobre isso. Ele fala sobre como as histórias contadas por Ifá são realmente histórias do Candomblé. Mas como a história que ele criou é ficcional. Qual é o objetivo dele. Eu achei bem bacana. Bastante transparente essa atitude dele. Bom, pessoal. É isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem aquele like. Se inscrevam no canal, ficando na bolinha com o meu rosto. Que é pra avisar o YouTube que vocês estão gostando do meu conteúdo. Um beijo. E até a próxima.